Olá! Na última semana, os parlamentares aprovaram a tramitação em regime de urgência de um projeto de lei. Essa proposição veda a cobrança da tarifa no estacionamento rotativo de veículos, conhecido como Zona Sul, enquanto vigorar a bandeira preta ou lockdown no município. Nas sessões plenárias da última semana, os vereadores utilizaram os espaços regimentais para tratar de diversos assuntos, entre eles a possibilidade da privatização tanto do Banrisul quanto da Corsã, também uma campanha de arrecadação de alimentos concomitante à vacinação, o sistema de cogestão do distanciamento controlado e o aumento do número de famílias que precisam de auxílio financeiro em razão da pandemia. Lembrando que você pode rever as sessões plenárias na íntegra no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. A possibilidade de Santa Maria sediar a Escola de Sargento das Armas, a ESA, tem movimentado o Parlamento Municipal. No dia 24 de março, o presidente da Casa, vereador Coronel Vargas, esteve em evento que lançou a candidatura da cidade para sediar a ESA. Participaram desse evento autoridades civis e militares. Mas, paralelo a isso, está tramitando na Casa Legislativa dois projetos de lei que incentivam a vinda da ESA aqui para Santa Maria. São eles projetos de lei que institui o plano setorial para a implantação de um conjunto residencial vertical destinado a ser uma vila militar, que será localizada no bairro Caturita. O segundo projeto concede incentivos fiscais para as atividades de construção civil desenvolvidas para as edificações destinadas à Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos. No site da Câmara, você confere mais detalhes sobre os assuntos que falamos hoje. Nos siga também nas redes sociais e continue por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da Câmara, a tela da Câmara de Vereadores de Santa Maria Vem e a ea... Vem ea... Vem ea... Vem eais... L invested Ném ea... Legenda Adriana Zanotto